Tu só vais poder reconhecer a tua verdade no dia em que enfrentares todas as mentiras que te dizes a ti próprio e aos outros e assumires as consequências de tal decisão. Porque quando tu largas as mentiras e passas a falar a verdade, tu vais ser rejeitado, tu vais ser criticado pelos outros. Porque muitas vezes as pessoas preferem manter uma mentira do que enfrentar a sua própria verdade. Mas falar a verdade é das coisas mais dignas que tu podes fazer, quer contigo, quer com os outros. Infelizmente, vivemos numa sociedade que é gerida pela mentira. E são poucos os que têm a coragem de assumir a sua verdade independentemente da opinião dos outros. São poucos os que conseguem manter essa forma de estar na vida, sem necessitar da aprovação dos outros, sem ter medo de dizer não àquilo que não tem nada a ver comigo, sem ter medo de ser ele próprio. Se tu queres viver uma vida em paz, vive na tua verdade e não tenhas medo do que os outros pensam sobre ti. Porque isso só lhes diz respeito a eles próprios. Obrigado. 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 Obrigado.